Olá amigos, olha, eu esqueci naquele último vídeo que nós fizemos das atualizações, eu esqueci de mostrar que o Reginaldo, o meu amigo, vocês conhecem, ele fez uma boa regulagem nos carburadores, boa regulagem, inclusive nós fizemos também o veneno de Montevideo que eu posso afirmar sem sobra de dúvidas que dá um gás a mais no carro. E eu acabei esquecendo porque já faz um tempo já que ele fez isso e eu, na minha cabeça já tinha mostrado e não mostrei, não reparem que a partida aqui vai ficar um pouco pesada, eu já troquei todo esse miolo aqui, mas ainda o motor de partida eu creio que em breve terá de ser trocado, porque a partida é muito demorada, fica vendo. E o ponto tá dentro, nós já regulamos já, é o motor de partida mesmo, enfim. Como eu não tenho vergonha de dizer, eu não sou o expert em mecânica, né, então é isso. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, o objetivo nosso aqui não é dar 200 por hora com o carro, porque... Até porque não dá. Porque o carro não tem estrutura pra isso, porque a frente é muito leve, e é um carro que tem as suas limitações. Ali dá quanto também ali, ó? Ah, eu não podia falar, né, desculpa. Ali dá o quê? Ali no velocímetro vai até quanto também? Não, o teste do velocímetro eu vou fazer no outro vídeo. Não, mas eu tô falando vai até quanto ali? Então, você quer dar 200, como? Você não tem como. Teria que dar um GPS aqui. Mas o que o velhão de Montevideo proporciona pra o carro é o ganho de torque em baixa, certo? Então o carro fica torcudo, o motor 1600 já é conhecido pelo bom torque, né? São 12 ou 13 quilos de torque, se não me engano, por aí. Enfim. Então, eu quero mostrar o seguinte, como eu consigo andar em determinadas marchas em baixa rotação. Ó, mostra aqui, Rafael, eu tô em segunda marcha. Se eu piso aqui, não vai dar pra mostrar a rua. Se eu piso ali, ele responde rapidamente. É um... É uma pegada bem agressiva. E olha que foi uma regulagem básica. As borboletas são 32 ainda. É, em breve, vamos colocar a borboleta de 35 milímetros. Mas olha, então veja. Eu tô vendo assim, tô vendo, ó. Eu tô aqui... Tá pegando aqui? Pera, deixa eu dar um zoom aqui e dar uma focada. Ó, tô em segunda marcha. Tô a 20 por hora saindo da lombada. Tá pegando ali? É, eu só tô batendo, mas... Ó, a 30 por hora, os terceiros. Terceiro da 30 por hora. Tá? Até aí tudo bem. Agora, ó, olha isso, ó. Quarta. Quarta. É claro que nós estamos no plano, com a quarta o carro vai querendo andar mais. Mas, ó, eu estou a 35 por hora em quarta marcha e o carro não hesita em momento algum. E não trepida. Ó, terceira marcha, ó. Terceira marcha, saindo da lombada a 20 por hora. Terceira. Mostra aqui, Rafael, ó. Terceira marcha. Ó. 30 por hora. Quarta. A retomada. Então, o carro fica muito gostoso mesmo de andar. É... Pode mostrar aqui, ó. O ferrocínio. Vou mostrar. Agora a gente tem que parar aqui. Que é um horário meio de pico, sabe? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, a gente consegue andar com o motor bem... Sossegado. Sai, monza. É o busão ali, ó. Esse horário é meio desgado. É ruim, mas eu estou filmando porque está anoitecendo. Já se eu filmar mais tarde, vai ficar ruim. Então, olha aqui, ó. Estão andando suavemente a terceira marcha a menos 30 por hora. Eu estou aqui a 25 por hora. Vou pisar um pouco mais agora. Não estou nem a 40. Estou. Agora, estou a 40 por hora no velocímetro. A gente sabe que tem uma marquinha que eu vou mostrar no outro vídeo. Mas o velocímetro está indicando menos que 40 por hora. Repara. Eu não sei se vai dar para ver no vídeo, mas o carro vai suave. O carro não vai soqueteando. Não vai reclamando. Porque o carro com a dupla carburação, ele roda mais livre. Ó, a lombada. Terceira, ó. Terceira. Claro. Eu não vou ficar andando em quarta marcha o tempo todo. Porque, de certa forma, não é legal. Porque a gente percebe que não é a marcha ideal. Então, eu não estou querendo dizer aqui que eu vou andar a 40 por hora em quarta marcha. Não. Em terceira marcha é o ideal, ó. Eu estou querendo dizer que ele anda a 40 por hora em quarta marcha sem reclamar. 40 por hora ou menos. Né? Então, isso é possível. Graças a quê? A dupla carburação, bem regulada. E com as séries de upgrades que são possíveis fazer. Como... Fuscaz. É. Agora aqui eu vou pôr uma segunda pra vocês verem a diferença. Com a segunda, se eu pisar fundo, vai embora. Então. Ainda a gente não fez o upgrade das borboletas, que será feito em breve. Então, eu acredito que aí... Aí vai ficar ainda melhor. Vai ficar um espetáculo, realmente. Porque o carro já está excelente da maneira que está. E eu acredito que o Reginaldo falou pra mim, olha, se você acha que está excelente, você não viu nada ainda. Então, a gente vai ver. Terceira marcha aqui. É que o asfalto aqui é muito ruim também, então isso dificulta um pouco o vídeo. Ó, quer ver? Estou em terceira. Mostra a subida, Rafael. Vou subir essa ladeira. Ó. Ó a ladeira. Terceira. Mostra aqui, ó. O carro não está reclamando. Vai suar. Claro, e aqui não tem como eu colocar a quarta marcha. Mas o carro vai suavemente, entendeu? Muito gostoso, realmente. Se eu quiser na cidade, se eu ando em terceira e em segunda o tempo todo. Porque a terceira é uma marcha gostosa pra você andar, porque ela é bem eclética. Você pode andar devagar, você pode andar um pouco mais rápido, que ela não vai... Ela não chia. Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês a bela saúde que a Brasília está com poucas melhorias feitas até agora. Vem muito mais por aí. E na medida que for vindo mais, as coisas vão melhorando, claro, gradativamente. Tem que... A gente... Tem muita coisa na lista pra fazer, né? Muita coisa... Ó a caravana. Tem muita coisa pra ser feita e vai ser feita. Tá? Ó, o interior é legal, né? Olha esse fusca. Esse fusca aí, pelo brasão no capô, deixa eu ver. Isso aí é 65... Deixa eu ver. É, 65, 66 esse fusca aí, ó. Olha, que eu tô aprendendo a lombar. Olha o fusquinha. É, aqui é assim, galera. Quem nunca dirige uma Brasília? Eu falo que é um carro muito gostoso de dirigir e eu tenho uma Variante, ó o Passat. Eu tenho uma Variante, eu falo que sem dúvida que a Brasília é mais gostosa do que a Variante. Mais larga, a gente tem mais espaço aqui. A área em vidraçada maior. Tudo isso colabora por uma experiência muito agradável ao volante. Realmente um espetáculo, ó a Brasília abandonada. Bom, pessoal, então acho que é isso. Eu agradeço a vocês por mais esse vídeo que vocês acompanharam com muito carinho. Agradeço a todo mundo que tá sempre comentando aí no nosso canal. Percebo que odeio motos. Eu percebo que o público é bem interativo. Sempre a gente vê ali pessoas comentando. Eu não vou citar nomes porque eu vou acabar esquecendo de alguns. Mas eu agradeço a minha semente a todos. Ó, uma dica também que não tava no plano. Aqui nós tamo numa ladeira. Não faz isso, ó. Vai desengatado e pisando no freio. Não. Põe segundo e vai. Porque usa o freio a motor pra auxiliar. Senão você vai fadigar o freio. Entendeu? Claro, você vai segurando no pé. Mas não só no pé, entendeu? O freio a motor vai ajudar o carro a descer mais devagar. Tá? Então pessoal, é isso. Agradeço por mais esse vídeo que vocês acompanharam. E até a próxima com mais apigües na Brasília, tá bom? E na VAR também, porque a VAR também não tá parada não. Tá devagar, claro. Mas tá andando. Tá bom? Tchau pessoal.